Falar de moda é muito mais do que falar de estilo, é comportamento, é tudo junto e misturado. E hoje nós estamos com o Styling Jaque Melo, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. Jaque, um prazer estar com você aqui. Acabamos de ter aí uma experiência com você, que falou tanto da coleção da Laforte, mais que isso, falou de moda, de comportamento. Moda é tudo isso? E mais um pouco. É uma experiência sempre muito gostosa a gente dividir esses assuntos. Porque nesse trabalho que a gente faz, de consultoria e tudo mais, que é o nosso Laforte, estamos sempre, cada hora, num lugar. E cada hora é uma experiência muito gostosa e diferente. Então hoje foi realmente aquela experiência de falar um pouco da coleção, falar um pouco de tendências, de comportamento. E falar de pessoas, que é mais gostoso. Quem trabalha com moda, trabalha com pessoas. Mais que isso, trabalha em como essas pessoas vão se portar. Porque a gente poderia dizer que na hora que a pessoa se veste, ela está mostrando um pouquinho do eu dela? Sem dúvida. Hoje em dia, a moda busca muito mais personalidade nas pessoas do que vestir simplesmente uma roupa. E era o que a gente estava conversando agora. Não existe um corpo, existe se identificar com um produto. Quando ela é bem orientada, como acontece aqui, tenho certeza. Então tudo se torna muito mais fácil. Então é o shape adequado, com a roupa adequada, a cor e tudo mais. E descobrindo como a pessoa se identifica com tal. Então eu acho que hoje não é só comprar. A experiência de comprar é cada vez mais se descobrir. É uma troca. Isso mesmo. E a Laforte, Laforte. Muitas vezes vai forte, mas a pronúncia certa é Laforte. Ela se escreve com um E no final, mas pode ser pronunciado Laforte também. Então Laforte ou Laforte, as duas estão corretas. E é uma marca que traz aí um conceito, traz tecnologia. Hoje você apresentou aqui inúmeros modelos lindíssimos. E é uma marca com um conceito diferente. Sim, é uma marca com 50 anos de tradição. É uma marca que começou com os tricôs, 50 anos no mercado. E ela sempre traz novas tecnologias. A gente tem o Edblock, o Tecnoblock, que são aterricidos, que são nossos carros-chefes hoje. Mas toda coleção tem algo novo, tem um perfume diferente. E dentro dessa tecnologia toda, o nosso atemporal. Eu posso dizer que qualquer coleção que você compre, você vai continuar usando, porque são peças sempre pensadas para serem atemporais. As cores são sempre muito diversificadas, alegres, e a construção dos looks vai muito de encontro com o que você é. Então você pode ser monocromática, você pode ser mais colorida, você pode misturar tudo o que você tem na Laforte com outras marcas que também sempre caem muito bem. Então eu acho que quando a gente fala de uma marca como a Laforte com tanta tradição, a gente tem que falar de uma marca que não parou no tempo. É uma marca que está sempre se renovando e não presa a modismo. Ela sempre traz o perfume de moda, mas sempre pensa no conforto e bem-estar de quem está usando. Com a lindíssima modelo Manu Lamas, que hoje junto com a Laforte nos proporcionou uma experiência. Você que trouxe aí, que vestiu os modelos, conta pra gente. Nos modelos que você veste, existe aquele modelo que você fala, ai esse eu amei, esse tem minha cara. Ou dentro da vida de modelo não tem isso? Ai, com certeza tem. Sempre tem as peças que a gente se identifica mais com o nosso estilo, né? Então acho que sempre tem mesmo. Aquela peça que você veste pra desfilar e você fala, ah meu Deus, essa cabe no meu armário? Com certeza, essa eu queria em casa. E das peças que hoje você provou aqui na Laforte, qual que foi aquela que você falou, essa tem que ir pro meu armário? Ai, acho que não sei. Todas eu amei, assim. Não tenho, eu não tive uma preferida. Acho que todas se vestiram muito bem e super meu estilo, assim. Então eu gostei de tudo. E eu tô aqui com a Mames nesse dia tão gostoso, Laforte Day, que trouxe conceito, peças lindas que a gente adora, né? Nem falho. Foi um dia muito feliz, com visitas ilustres. Tivemos muito prazer em ter o Laforte Day aqui na Louvre conosco. Eu quero agradecer a presença do Jaque, da Yara, do Eric e de tudo que eles trouxeram de bom, de novidade, de conceito pra nós. Bom, hoje nós estamos de Laforte, mas vamos contar pra todo mundo que a gente tá todo dia, né? Que a gente ama uma roupa que traz um corte maravilhoso. Aquela roupa que a gente se veste de manhã, fica arrumada até o final do dia impecável. Exatamente. É uma roupa que tem um talhe perfeito, uma roupa que não amassa. É uma roupa pra mulher moderna, pra mulher que gosta do clássico, que gosta do sofisticado e atende a tudo aquilo que você gosta. Porque a Louvre sempre vai de encontro ao que você gosta. Bom, você já conhece a marca, já conhece as roupas, mas teve algo que te surpreendeu hoje? Que você ainda não tinha ouvido sobre a Laforte? Na verdade, eu gosto muito, não que me surpreendeu, porque eu já conheço, mas o Tecnoblock, que é um tecido de alta tecnologia, assim como o TecnoEd, que também é de alta tecnologia, trouxe calças maravilhosas em alfaiataria, em cargo. Mas o que me surpreendeu, Lelinha, de verdade, foram as franjas, que estão lindíssimas, nas calças, nos cropped, nas blusas, muito bonitas, muito sofisticadas. E a gente hoje viu aqui toda essa coleção linda, trazendo aí um conceito maravilhoso e que, em breve, ou já está na Louvre? Já está na Louvre, já está aqui, a coleção nova já está chegando. E o interessante, Lelinha, é que ela tem desde as cores vivas, fortes, assim como o básico, aquelas cores neutras. Então, tudo isso já está na Louvre, você vai encontrá-la forte aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!